A gente fala agora sobre os desafios promovidos através da internet e que são disseminados rapidamente através de imagens ou jogos online que podem causar danos irreversíveis a crianças e adolescentes. Por esse motivo, alguns pais limitam o tempo e controlam o conteúdo ao qual os filhos têm acesso. O desafio da Baleia Azul estimula a automutilação e o suicídio. O do rodinho faz as pessoas caírem no chão. O do estrangulamento provoca o desmaio. Apesar de parecer brincadeiras inocentes, qualquer uma dessas tarefas pode ser fatal, mesmo sendo diferentes umas das outras. Elas têm em comum a disseminação cada vez mais rápida com o uso da internet e através das redes sociais. A quantidade de crianças e adolescentes que acessam a internet aumentou desde 2021. E o acesso pode começar cedo. A Maria Luisa, de 7 anos, já tem o seu próprio aparelho de celular. Nele, ela acessa vídeos, joguinhos e entra em contato com as colegas da escola. Todas as informações para acessar, como idade, data de nascimento e documentos, são da menina mesmo. Mas nada disso acontece sem a supervisão da mãe, Melina. É ela quem está nomeada como adulto responsável pelo registro da filha. Como aliado, ela usa um aplicativo fornecido pelo Google. Que a gente consegue limitar os aplicativos que a pessoa instala, que a criança instala, e o tempo de uso desses aplicativos. Ela não consegue instalar nenhum jogo que não seja para a classificação etária dela, Apesar dela pedir para colocar, por exemplo, Roblox ou algum outro jogo que é de classificação etária maior que a dela, acima de 7 anos. Ela não consegue. Ela só usa o que é da classificação etária dela. E o YouTube é só YouTube Kids. E também os vídeos com a classificação etária dela, e com o tempo limitado. Na televisão também tem alguns seriados, alguns desenhos, algumas novelas infantis que eu não aprovo, que eu acho que o conteúdo não é legal. E eu também falo para ela, isso você não pode assistir. Quando eu assisto e eu vejo que tem bullying, tem linguagem inapropriada, eu não deixo ela assistir. Durante a semana, o tempo em que ela permanece com o celular é limitado. A mãe abre uma sessão somente aos finais de semana, que o tempo fica um pouco maior. De acordo com uma pesquisa, 93% das crianças e dos adolescentes com idades entre 9 e 17 anos aqui do Brasil, são usuários da internet. Isso corresponde a mais de 22 milhões de pessoas com acesso à rede. 42% destas pessoas têm acesso a e-mails e aplicativos de mensagem. A psicóloga clínica, Gabriela Machado, avalia que dependendo do conteúdo visto na internet, ele pode ser prejudicial às crianças, porque elas aprendem por repetição. Se ela assiste ou acompanha esses conteúdos inapropriados com frequência, ela irá mudar o comportamento no sentido de copiar aquilo que ela está assistindo. Crianças que às vezes estão jogando e perdeu, aí ela tem que lidar com o sentimento de raiva, de irritabilidade, de estresse. Então, sim, o comportamento negativo é muito comum nessa questão. E ela ainda não tem aquela consciência de separar o mundo virtual e o mundo real. Então, geralmente fazem, sim, aqueles comportamentos que não são apropriados, no sentido assim de que os jogos, eles trazem uma certa questão de que se a criança conseguir fazer algum ato inapropriado, ela ganha ponto. Então, a criança ali, ela fica à mercê daquilo que para ela fazer, passar de fase, passar de nível, ela precisa ali fazer algo inapropriado. Então, isso vai se tornando parte da rotina da criança, dependendo da situação, né? Mesmo com a filha tão nova, Melina explica que já conversou com ela sobre estes desafios que são repassados na internet. E sempre que ela faz videochamada com as amiguinhas, eu gosto de estar perto para ouvir e quando entra nesse assunto de desafio, eu converso com ela e explico que não é legal, que não é para fazer essas coisas, né? Que é principalmente se envolver, cheirar alguma coisa, beber alguma coisa, né? Porque pode fazer muito mal para a saúde dela. Como todos nós estamos na era da tecnologia, Melina nem precisa mais tirar o celular das mãos da filha para que ela pare de usá-lo. Basta somente um clique e ela consegue bloquear a tela rapidamente.